Passei a semana toda dizendo, dá pra ganhar do Flamengo. E aí perguntando, vai ser dia dos pais, vai ser papai é o maior ou pai nato? Pois deu papai é o maior. 4 a 0, sem dó nem piedade. O Flamengo terminou fazendo cera e o juiz acabou o jogo quase que um minuto a menos do que tinha determinado como tempo de acréscimo. O 4 a 0 do Internacional deixa o Inter na décima colocação. Ali pertinho, junto do Bahia, ainda com saldo negativo de menos 2. Agora joga contra o Fluminense em Porto Alegre e pode embalar na competição. Como disse o Everton Ribeiro saindo de campo, tem que tirar lição disso. O Flamengo estava com salto 15. O Internacional não tomou conhecimento do Flamengo. Jogou com 4 na meia cancha, jogou com 2 na frente. O Tyson fazendo uma função parecida com o que fez antigamente. 3 do Júlio Alberto desencantou. O Tyson finalmente marcou o primeiro com a camisa do Internacional. Sacola do Inter no Baraca contra o Flamengo do Renato. Franco Pinturas especializado em efeitos decorativos. Pou até Petcare na João Varig 2247. Luar de imóveis do nosso gordinho gostoso. Master Acessoria, Dr. Milton Matana, prestando serviço para os seus municípios. Para o seu município, o valor vai para o prefeito. E Vargas, a assessoria de trânsito. Pelé das multas de trânsito, São Laovir Vargas. Deu o Colorado com chocolate no dia dos pais.